Cátia Braga, Cátia, hoje fala um pouco desse momento aqui das tirandas, vocês já estão iniciando o trabalho junto com a juventude, é isso? É isso, hoje a gente está fazendo mais um tempo, um ano para a juventude, hoje a gente convidou para os movimentos e o movimento que vem surgindo e vem crescendo nas universidades e nas atléticas e a gente trouxe uma cabeça de mobilização da sociedade, a gente vai passando uma feirinha para conhecer um pouquinho o que é essa mudança prevenida e aí para a partir das duas semanas a gente inicia o trabalho mesmo, conversa nas escolas e outros espaços.